Cê tá doido, gurizada? Tô indo ali engatar a careta nova, não parou. Estou eu e minha excelentíssima esposa. Tô doido. Tava ali em casa até agora. O caminhão não quis pegar, a bateria riu. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Vai engatar a carreta, trocar o óleo, abastecer. E depois ir pro navegante descarregar o carro. Cê tá doido. Se for possível, pra amanhã lavar. Botei lavar as roupas, esqueci de estender. Aí tá cheirando a cachorro moiada. Não, Tô, né? Tá cheirosinho ainda, é só estender. Tu é doido. E vamos dar, depois eu faço um videozinho pra mostrar a carreta pra vocês. Três, este. Vou pegar a carregada já, tu é louco. E é os guris, vamos dar ali. Deus abençoe a semana de todos vocês. Todos nós. Tchau, brigada. Eu tô todo do Mandrake. Tô, 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 tô. Você tá doido. Fala, meus amigos. Cês tão bom aqui. Cê tá doido. Aí, ó, a carretona. Tá carregada. Era pra mim ter ido descarregar ontem. Ontem foi segunda, hoje é terça, né? Era pra mim ter ido descarregar domingo da noite. Só que domingo foi trocar o óleo ali do caminhão. E daí deu um belozinho ali no... Pra eu trocar o óleo. Daí tive que ficar pra... Pra arrumar, né? Mas daí deu boa. Vamos engatar o carro aqui agora. Aí quando eu tô fazendo manutenção, eu nem gosto de tá filmando, né? Mas daí agora deu boa. Vamos engatar o carro aqui, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vem que eu vou ter que ir lá e dar uma erguidinha, né? Na carreta. Pô. Ih! Será certo, mano? Nossa, de ar na vida, né? Cê tá doido. Tem uma mangueira aqui, ó. Amarrada. Vou erguer aqui e já volto. Legal, grisado. Têm fazendo os ajustes técnicos aqui. Cê tá doido. Econ Come com eu Douba, cajeta, né? E aí... ,Ah... E aí... Como mudou a carreta, né? Daí tô botando os erguedores de eixo ali. Perdeu os dois eixos da carreta aqui no botão dele na gabina. Vai ficar filé. E aí tá doido. Os dois busãozinhos aqui dentro, lá dentro, no botãozinho. Tá dando se incomodar. Deu boa, né? Deu boa. É os guris. Cê tá doido, gurizada. Já coloquei uma pinícula no carro, uma desenhadinha de TR-20. Arrumei umas coisinhas que tinha que acalmar, arrumei o freio motor. Não tava funcionando. Não é um monte de coisinha. Arrumei a posição da iluminação da carreta ali, que tava errada também. Deixa eu ver o que mais, ó. Tá, botei os botãozinhos aqui, né? Perdeu o eixo. Agora os guris tão... Só na galera da TR-20. Agora eu vou lá em casa lá. Ver se eu vou conseguir montar esse escapamento ali. Tirar esse barulho lá debaixo da gabina. Montar o escapamento ali. Montar o escapamento ali, mais tarde e descer lá pro... Cabo navegantes. Descarregar o carro. Cê tá doido. É, 25 mil quilos já pesou no... No 320. Na dois eixinha ele subia tudo correndo, qualquer lombinha. Agora vai pesar um pouquinho. Mas tá bom. O importante é ficar mais perto de casa. Tá só São Paulo aqui. Descer lá pra baixo. Aí de vez em quando o cara dá uma viajada lá em cima, né? Porque a dois eixinho pra virar... A dois eixinho aqui pra virar na... No frete, na comissão pro motorista, tem que ser lá pro Nordeste, né? Daí o frete... Pra descer de lá com as caixas é melhor, né? Pra subir aí o cara carrega uma carguinha, bota um complementinho em cima pra um fretezinho bom. Daí pra descer e desce com a caixaria ali o frete é bom também, né? Daí vira pra carretinha e pro motorista, né? Aí... O que a gente tinha falado, esse caminhão aqui pra ir pra lá direto assim, é uma dó, né? Pequeno e curtinho, judia demais. Ele é um caminhãozinho velhinho, né? Anda 95. Então... Júdia um pouco mais, né? Aí... É melhor deixar ele aqui na rotinha de... São Paulo, Curitiba aqui. Descer lá pra baixo, lá de vez em quando, lá que vem. Agora eu vou descarregar em Navegantes, lá. Descarregar em Navegantes, daí eu vou carregar em Joinville e pro... Pra... Pro interior de São Paulo. Vai, agora eu me esqueci, não, do lugar lá. É, daí de lá o cara carrega... Alguma coisa pra Curitiba ou lá pra baixo de novo. Ou carrega pra São Paulo mesmo, porque é bem lá em cima, lá em... Perto de... São José do... Do Rio Preto, lá pra cima, lá. Mas vai dar boa, vai dar boa. Cê tá do boi. E vamos dar ali. Troquei uma bateria também, né? A bateria tinha uma que tava ruim. Vamos ver se vai dar boa agora. Não, o alternador tá na rede de sorte. Vamos ver qual fita vai ser. Emendei minha buzina. Tava sem buzina, tinha arrebentado a mangueira. Tu é louco, é ruim ficar sem buzina. Tava só na buzina nem original, ó. Não dá nem pra escutar ela. Quer ver? Ela tá pifada ainda, ó. Não sei se tá escutado no vídeo. Ó. Salve por Deus. Agora que é uma buzinada. Chama, filho. Deus abençoe a semanada de todos os currises. Calorizada. Aí, tem que... Arrumar um negocinho na... O caminhão tá torto. Do lado esquerdo aqui, a dianteira. Botar um pouquinho de mola aqui do lado esquerdo. Pra ele parar legal. Do lado do motorista aqui tá muito baixo. Meu Deus, velho. Qualquer coisinha. Pega escada no chão. Quebra tudo para a lama, né? Aí vamos arrumar isso aí pra parar de irabela. E vamos botar pra faturar. Botar uns trapos mijados pra dentro. Fazer três na semana. São Paulo e Curitiba. E lembrar os 10 tempos do Cruz. Ai, ai, ai. A gente chama. A gente chama. Obrigado.